Olá pessoal, boa tarde! Eu acabei fazendo um vídeo, gente, de excluir porque a lente tava suja do celular! Eu me lembro que virava sorvete na sogra, eu passei um paninho lá, né, mas não limpei mais. Daí eu fiz o vídeo, gente, ficou fosco. Eu fui ali, limpei. Agora tá melhor a imagem. Então eu estou aqui agora pra fazer com vocês o Abrindo Caixas da Demilus, do ciclo 13, gente. Gente, isso mesmo, o 13, o 14 vai agora dia 1º, né? Então esse é o 13. Se você não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, você não paga nada por isso, é de graça, gente. Ninguém paga nada, graças ao bom Deus. Então se inscreva, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de quando eu postar um novo conteúdo aqui no canal. E pra você que tá se inscrevendo, deixa um comentário aqui pra mim nesse vídeo que eu vou no seu canal e se inscrevo também, tá bom? Então, juntas, nós somos mais fortes, né? Eu com você, seja mulher, seja homem, não importa. Juntos, nós somos mais fortes, sim, né? Uma acompanha o canal do outro, né? Da outra. A gente acompanha sempre o canal das amigas. Então, gente, vamos lá, vou mostrar pra vocês o que é que veio nessa caixa Demilus. Eu tive apenas uma venda, o resto foi tudo pra casa, tá, gente? Posso dizer isso pra vocês. Foi tudo pra casa. O que é que você pegou pra você, Silvana? Hum, vamos lá e vou mostrar o que é que eu peguei pra mim, gente. Eu peguei esse bode aqui, ó. Olha que lindo. O bode Vini, tá, ó. Olha aqui, gente, que lindo. Que lindo, gente. No tamanho 48. Deixa eu ver se eu consigo focar mais aqui pra vocês. No tamanho 48, tá aqui, ó. Gente, ele vem, tá embaixo, né, ó, com a presilha pra três, tá, ó. Tem três aqui. Aqui tem um fiozinho aqui, eu tenho que cortar, gente. Ó, vem um fiozinho solto aqui, ó. E eu amo esses bode. Olha aqui, ó. Demilus, ó. Esse daqui é Demilus, eu amo. Tu bota uma saia, tu bota uma calça, tu tá sempre bem arrumadinha. Porque não levanta, não tem aquela blusinha levantando, né? Então, eu peguei esse daqui pra mim. Amei, tá, gente? Amei. Lindo e maravilhoso. Eu peguei essa... Como é que é o nome? Camiseta nadador Y-Sleep. GR. Ó, é uma regata nadador. Ela tem, gente, ó. Eu tentei levantar aqui, não consegui. Ela tem a traseira aqui, ó, mais compridinha. E aqui nas costas, ó, ela tem o emblema da Demilus. Coraçãozinho, né, ó. Então, tá aqui. Esses dois foram que eu peguei pra mim, Silvana, né? Pro maridão, eu peguei dois kits de meia. Olha aqui. Tamanho único, da Zeus, cano curto. Tá bom? Ela é 73% algodão, 26% poliamida, 1% elastano. Então, eu peguei essas seis aqui pro maridão, porque as outras seis que eu peguei, o filhão ficou. Eu peguei, gente, agora deixa eu achar aqui os tamanhos. Extra G, GR e P. Eu peguei duas, Slip Atila, né, ó, Atila. Na P, tá, ó. Olha que linda. Forrinho, tá, gente? Na mesma cor da peça. Azul marinho. E eu peguei duas pro Guilherme. Eu peguei duas GR. Tá ali, ó, gente, ó. GR. Do Nereoneto. Ó, mais uma. Do mesmo estilo da outra. Forrinho e tudo, tá, gente? Não muda nada. E eu peguei duas, extra G, que é pro maridão. Tá aqui, ó. Mesma cor, tal pai, tal filhos, tá? Mesma cor, não muda nada. Peguei pra eles. Eu tive venda desse sutiã que vem na caixinha e tudo, gente, ó. É o sutiã Antuérpia. Meu Deus, é isso? Antuérpia. Que nome? Antuérpia. Ó, lindo. Eu achei bem, né, pra que fala bem bonito. Ele tem já enchimento próprio, tá, ó. Ele tem enchimento próprio. Esse sutiã era da Sara Regina. Bom, gente, o que veio nessa caixa foi isso, né? Meu boleto foi R$272,00. E a Silvana tá tão esquecida, gente. Esqueci de pagar meu boleto Tapoer. Vou ter que pagar segunda-feira, porque hoje é domingo, né? Vou pagar amanhã. E esse da Demilus vem esse dia primeiro. Eu acho que eu vou pagar amanhã também. Porque acho que amanhã é dia 30, né, gente? Meu Deus. Terça e 31. Terça e 31? É, 31, só vai. Gente, olha aqui que coisa linda que vai vir no programa Fidelidade. É isso? É. Esquecida, gente. Programa Fidelidade, ó. Vai vir essa tábua de frios com esses três potinhos, gente, ó. Em porcelana, eu acho, esses potinhos. Porcelana, gente. Três potes de porcelana. Três potinhos de porcelana. Isso mesmo, um kit de quatro peças. Pra quem ficar ativo na semana 15, 16, 17 e 18. Detalhe, gente. Não é ficar só ativo por ficar ativo. Tem que ter o boleto acima de R$240,00. Pode ser R$240,50, não importa. Pode ser R$240,00 na risca. Pode ser, mas não pode ser R$239,00, tá? Tem que ser R$240,00 todos esses programas aqui, dessas semanas, né, ó. Onde é que eu li a semana? Aqui, ó. 15, 16, 17 e 18. Pra poder você ganhar essa peça aqui. Ficando ativo na certeza que vem pra você. E na minha casa já veio também essa vitrine aqui, ó. E ela já saiu, já esteve na casa de alguém e voltou. Vendi cinco calcinhas e um sutiã pra uma menina. Ela voltou pra mim agora. Agora bora oferecer pra outras pessoas, né? Pra ter venda também, gente. Então é isso, gente. Super beijo pra você. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que você esteja uma semana aí, né? Abençoada por Deus. Que Deus proteja você e toda a sua família. É o desejo do meu coração. Pra você. Fique com Deus, gente. Tchau, tchau.